Olá, Adalberto Nascimento, no vídeo anterior eu falei que, inclusive eu fiz um short falando que falaremos da GN, 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 GNX, não, GNS. Eu fiz dois vídeos falando da GNX, da GNX, e agora nós vamos falar da GNX. GNX e GNS são plataformas que trabalham com derivativos. O que é isso? Permite que você faça trade alavancado. Situações em que você acredita que o seu ativo vai perder valor, você pode usar essas plataformas como forma de seguro, tipo, se ele vai cair. Vamos pegar um exemplo bem simples para poder, para ver se fica claro, para tentar entender. Quando você faz uma, quando você tem um ativo, o seu ativo custa mil dólares e você acha que ele vai cair o preço, aí o que você pode fazer? 10% de mil dólares, 100 dólares, você vai na plataforma e fala assim, ó, eu acho que vai cair. Isso se chama shortar. Você pega 100 dólares e coloca lá e shortar. E você pode multiplicar esse valor por até, dependendo da plataforma, 50 e no caso da GNX, 150 vezes. O que isso significa? Significa que se o valor começar a cair, você vai sendo premiado. Se o valor subir, você apostou na descida. Se o valor subir, o que vai acontecer? Você vai ser eliminado. Então, eu venho falando da, eu falei da GMX, eu vou falar agora da GNS, obviamente eu não vou conseguir abordar toda a GNS nesse vídeo, então vou dar só uma ideia de como que é a GNS, fazendo uma comparação com a GMX e para lembrar a GMX eu vou fazer uma, colocar um pouquinho mais de informação referente ao vídeo anterior, tá bom? Então, acho que eu esqueci de fazer uma coisa aqui, deixa eu ver. Não, tá rolando. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela primeiro. Compartilhei, deixa eu vir aqui para baixo. Aqui está a tela, tá? Então, deixa eu ir um pouco mais rápido. Então, vamos falar primeiro da GMX. Vamos explicar da GMX. Eu tinha falado no vídeo anterior, então só para... Claro que eu não consegui abordar todos os temas da GMX, não consegui abordar, porque, por exemplo, tem a questão também que você pode fazer um negócio chamado trigger. Quando atinge o valor que você quer, você pede para a operação ser cancelada. E como que funciona? Vamos dar um exemplo. Vou conectar a minha carteira aqui. Pronto, abriu. Selecionei minha carteira, estou aqui. Então, por exemplo, pôs uma quantidade pequena para a gente mostrar. Eu vou apostar aqui. Eu estou vendo, por exemplo, eu vou pegar um gráfico para mostrar o cenário aqui. Claro que se você entender de gráfico, te ajuda muito. Se você não entende, você vai apostar empiricamente. Empiricamente, grande chance de ar. Então, se você não sabe o que você está fazendo, melhor você não fazer. Melhor você estudar um pouco. Então, veja aqui. Isso aqui é um exemplo do Ethereum, com Ethereum, com Ethereum em, no par Ethereum dólar, certo? Aqui o gráfico está em 30 minutos. Vamos colocar o gráfico em 4 horas. Esse é o gráfico de 4 horas e esse é o gráfico do dia, diário. Está aqui. Então, assim, como modelo, eu fiz o seguinte. Eu tracei uma firma, e vou mostrar como eu fiz isso, de 30 minutos. Aqui, abri aqui, só para mostrar bem rápido. No primeiro dia do mês, fazendo uma projeção do mais alto, quando eu fiz, aqui para baixo. Primeiro dia do mês, como esse gráfico está? Um gráfico de 4 horas, ele bota de 30 minutos, ele fica longo. Vamos pegar o de 4 horas para mostrar. E está. Gráfico de 4 horas. E aqui, vamos abrir. Muito rápido isso para mostrar. O objetivo não é mostrar o gráfico, mas como a plataforma funciona. Eu peguei do dia 1º, como é que eu tracei isso? Assim, ó. Apaguei. Eu vim aqui, pedi para fazer uma extensão de Fibonacci, vim aqui, peguei no último dia, do dia 1º do mês. Dia 31. Aqui, foi o dia 1º. Isso. Dia 1º. Marquei aqui na base do dia 1º. Fui até o topo, onde ele ganhou força aqui, e puxei para onde ele voltou. Aí ele me dá esse cenário. E o que significa isso? Claro que agora aqui tem algum erro aqui no meu. Deixa eu... Porque é do jeito que eu fiz. Isso. Aqui ficou bem. Isso. Aqui. Aqui. Está errado. Ah, então está aqui. O topo do anterior. Na verdade, teria que colocar a base. Mas eu fiz uma projeção mais ou menos assim. Na época que eu fiz. Mas vamos atualizar, então, essa projeção. Aqui. Eu saí do mais baixo para o ponto mais alto. Para o ponto mais baixo. O que significa isso? Significa que o próximo ponto dele é esse aqui. Por quê? Estou fazendo uma projeção para cima. Se eu quisesse para baixo, eu ia fazer o contrário. Aí em queda. Como ele está numa progressão. Está vendo? Claro que aqui é bastante... Eu não sou especialista em gráfico. Então, eu faço com base também em algumas ideias que eu vou tendo. Então, eu tive umas ideias referentes ao mês. E para ver a progressão do mês. Eu poderia pegar mais dados para trás. Mais dados para frente. Só peguei do mês. Então, com base nisso, eu sei aqui. Vamos pegar agora 30 minutos. Deixa eu carregar o gráfico anterior. Que fica mais fácil para eu mostrar. Porque eu estava... Minha base era em layout. Aqui. Aqui era o meu gráfico anterior. Pode sair. Eu tinha feito uma marca. Você está vendo? Aqui. Eu fiz a marca aqui do dia 11 até o final. Voltando para o dia 11. Da mais baixa para a mais alta. E aí, veja que ele está indo toda hora aqui nesse 14.347. Ele bate e volta. Bate e volta. Bate. Então, provavelmente, ele vai ficar lateralizando nesse vão aqui. Claro. Posso pegar fibras maiores. Posso pegar ideia maior. Então, o que eu fiz aqui para poder trabalhar com isso? Primeiro, acompanhei o S&P. Tá bom? Você tem que conhecer um pouquinho de... Cadê onde está? Vou pegar lá no outro. O que eu fiz aqui? Eu tenho que acompanhar, obviamente, como funciona o mercado. Para poder ter sucesso nesse tipo de plataforma. Ou ganhar alguma coisa. Caso contrário, você só vai perder aqui. Então, o que eu fiz? Eu acompanhei o índice. Os índices de mercado. Você vem aqui e pega o índice de mercado. Os principais índices. E hoje saiu o resultado da inflação americana. Então, o resultado da inflação americana. Os índices todos mostram. Se a inflação está regredindo ou está subindo. Então, como a inflação veio um pouquinho abaixo. Todo mundo se animou. E aí, o que acontece aqui com os principais índices? Você vai ver que o mercado de... Vamos pegar aqui índices. Você vai ver que o mercado, de modo geral, ele se animou e subiu. Então, vamos pegar aqui o S&P 500. Vou colocar por ordem de variação. Aqui, o VIX. Dow Jones subiu. S&P 500, 0,34. Então, quando acontece isso, o mercado normalmente se anima. E aí, a Bovespa caiu por causa de problemas internos. Com as americanas. Eu normalmente não fico de olho no mercado nacional. O meu é mais do lado de fora. É mais lá. Cadê os criptos? Os criptos não estão aqui. Está aqui. Cripto. O que eu fiz, então, para poder fazer um... O que eu faço normalmente antes de entrar nesse jogo? Eu olho o mercado. Olhando o mercado, eu tenho a percepção. Ah, o dólar vai... Ocorreu um problema no mercado. A inflação americana arrefeceu. Quando a inflação americana cai, o que o pessoal faz? A inflação americana vai cair, então, há grandes chances do pessoal se animar e entrar para o mercado de ativos voláteis. Ou seja, ações. Cripto faz parte desse mercado. Porque quando os juros sobem, os juros americanos sobem, tendem a ir para o mercado de renda fixa. Ou seja, não perde o apetite para o risco e vai mais para o mais estável. Então, assim, é necessário conhecer um pouco de macroeconomia e acompanhar para poder fazer isso aqui, que são mercados de futuro perpétuo. Ou seja, isso aqui é como se você comprasse uma pool ou uma call. Só que aqui é direto na carteira, você não faz que é assim nem nada. É que é você, com a carteira, com o seu dinheiro apostando direto na plataforma. Vou pegar um exemplo aqui. Eu vou fazer um short. Porque eu estou percebendo a minha percepção aqui. Vou mostrar aqui de novo. Percepção só para mostrar para você aqui. Não vai me tomar isso como hora. Não é dica de investimento. Não é dica de investimento. Eu estou mostrando para você apenas como a ferramenta funciona em você. Com base nos seus conhecimentos. Com base nos seus estudos. Nos seus esforços. Vai decidir se usa ou não a plataforma. O objetivo do meu canal é esse. É mostrar a ferramenta. E com base na ferramenta, você decide o que você vai fazer. Tá bom? E esse vídeo é só para mostrar a plataforma da GNS. Depois eu vou entrar em uma forma mais específica. Então aqui, está vendo? Ele está abaixo da ema de 8. Então ele está encostando. Provavelmente ele vai manter. Está aqui há 21 dias. Está acima da média de 21 dias. E está acima da de 100 e da de 200. Então quer dizer, está bem tranquilo. Bem confortável. A chance dele cair muito é muito pouca. Mas ele veja que ele vai fazendo um sinal para baixo. Mas aqui eu estou olhando só 30 minutos. Eu quero mostrar para vocês como isso funciona. E aqui mostra o volume. Onde você vê aqui. No Trading View. Tem cursos específicos para isso. Tem um cara chamado Augusto Bakker. Que ele é muito bom nisso. E tem o Bitnada. O canal do Bitnada. Que também eles têm um dominando o trade. Se não me engano. Fazer isso também. Uma vez que eu te expliquei. Eu estou acreditando que embora ele esteja verde. Ele está subindo. Veja que ele está apontando para a subida. Me parece que ele caiu da base de 8 dias. E está apontando para baixo. E o volume aqui está pequeno. Significa que existe uma probabilidade de ele receber uma... Como ele não tocou aqui. Ele pode voltar. Pode dar um... Voltar. Entendeu? Pode subir. Como ele está aqui. Está vendo esse sinalzinho pequenininho aqui? Esse fiozinho. Significa que ele bateu aqui e rejeitaram o preço. Ele voltou. Então a chance dele é subir. Então vamos fechar aqui. Vamos mostrar como é que a gente aposta na subida. Subir é long. Que é a da short. Isso é na GMX. E como que funciona na GNS? A GMX funciona na plataforma Arbitron. E a GNS agora também funciona na Arbitron. Depois eu vou entrar explicando todos esses lances de documentação. De como funciona cada um desses itens. Eu quero mostrar de um modo geral como que é a GNS. A GNS está aqui. Como é que funciona? Ele é uma decentralized trading plataforma. É uma plataforma de trading descentralizada. Em que permite você fazer trading de cripto, ações e moedas. Dólar, euro, forex. E qual é a plataforma que ele funciona? Quer ver? Ele usa o Oracle para pegar o valor da moeda. Ele usa os valores. Ele pega o Oracle Chainlink. Ele funciona na Polygon e tem também na Maker. Detalhe, agora vou entrar aqui no Starting Trading. Ele vai para a plataforma de trading. E ele funciona agora na Arbitron também. Funciona na Mumbai. Praticis, para você praticar. Polygon e Arbitron. Eu gosto da rede Arbitron. Então, vou ficar aqui na Arbitron para mostrar. O que ele tem? Se eu vier aqui, aqui estão os pares que ele tem. Vou deixar todos os mercados para você ver. Está vendo? E você vem aqui. Ele tem todos esses ativos. E veja que ele tem. Por exemplo, eu quero apostar contra o ien. Aqui, dólar e ien. Está vendo? Eu acho que o dólar vai valorizar frente ao ien. O ien vai valorizar frente ao dólar. Então, aqui eu tenho uma situação em que ele pode subir. Eu tenho que ter obrigatoriamente a moeda DAI. Se eu não tenho na minha carteira DAI, eu tenho que converter em DAI. A diferença da GMX é que eu opero em qualquer uma dessas moedas. Ether, Ether envelopado, Bitcoin envelopado, WBTC, LINK, UNI, dólar. Eu posso usar o SDT, DAI e Frax para pagar a OP. E eu recebo, como forma de trade de volta, eu recebo Ethereum, BTC, LINK, UNI. Na GNS, que é essa daqui, GNS. Na GNS eu recebo em DAI e toda a transação é feita em DAI, que é a stablecoin, que é a moeda stablecoin da Maker, da MakerDAO. Por isso que ele tem lá Powered by Maker. Então, quer dizer, se eu quiser fazer uma operação aqui, eu tenho que obrigatoriamente ter DAI. Diferente do ambiente da GMX, em que eu posso trocar a moeda aqui direto, ele não. Então, se eu precisar comprar moeda, eu tenho que vir aqui no trade. E aí, onde está? Aqui são os volumes de trade, as operações dele. Eu tenho que vir em bridge, se não me engano. Não, bridge não. Bridge é a troca de uma plataforma para a outra. Eu tenho que trocar. Eu posso trocar direto na Uniswap. App.unis. E aí, eu tenho que pegar os meus dólares e transformar em DAI. Ou a minha moeda e transformar em DAI. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui primeiro para conectar. Conectei, pronto. Aí, eu tenho que pegar o meu USB-C e trocar para DAI. Aí, o máximo, eu posso colocar 10 dólares. Aí, porque é o número mínimo de operação. Então, eu vou ter que colocar 11. Tá? 11 dólares de DAI. Eu não vou trocar, só quero te... Não, não vou trocar, porque eu não vou fazer. Só vou te mostrar. Aí, vem aqui, você coloca 10 DAI. Eu quero apostar 10. Vamos pegar o PTC Ether, que era o que a gente estava trabalhando. Vou pegar aqui. E aqui, você coloca os seus favoritos. Isso aqui, tá? Vou tirar os mercados que estão fechados. Ah, ele trabalha com ações também. Quer ver? Algumas ações, né? Deixa eu ver se tem aqui. Google é a Apple, por exemplo. Aqui, ações da Apple. O mercado está fechado. Mas ele trabalha direto. Você pode shortar a Apple aqui. Você pode fazer um short de Apple. Então, se você faz tudo aqui, sem ter necessidade de ir naquelas plataformas mais complexas. Se você conhecer toda a engenharia, se você conhecer um pouco da engenharia, você já consegue fazer bem a coisa aqui. Então, vamos pegar aqui. Vamos fazer... Onde está? Vamos fazer no par. Vamos fazer no par. Deixa eu tirar essa aqui. Se você colocar aqui, ela entra como sua moeda favorita. Por exemplo, eu clico aqui. A hora que eu quiser ver o par, eu só clico aqui. Aí ele me traz as minhas favoritas de primeiro. Então, por exemplo, eu vou apostar contra o Ether, achando que ele vai cair o valor. Eu vou atualizar para ele trazer o gráfico aqui para mim. Do mesmo jeito que tem aqui, só que aqui é bem mais simples e a alavancagem dele vai até 50 vezes. A alavancagem desse aqui é absurda. Vai até 150 vezes. Então, vamos pegar aqui. Abaixo aqui. Pronto. Ele trouxe. Eu acredito que ele vai cair. Foi rejeitado. Ah, não. Mas ele foi rejeitado e pode subir. Por quê? No gráfico, veja que aqui é um sinal de compra, uma rejeição de compra. Pimbar. Provavelmente, ele vai tentar buscar novamente aqui. Então, se ele vai tentar buscar novamente, é uma probabilidade, não é uma certeza. E eu acredito que ele vai tentar buscar. O volume está baixo. É mais fácil eu apostar na subida. Então, vou apostar. O que eu faço? Eu venho aqui e faço o seguinte. Primeiro, eu tenho que comprar a DAI lá. Eu não queria comprar a DAI. Mas vou só mostrar aqui. Vamos supor que eu entre com 10 DAI. O colateral tem que ser o máximo 50. De 50 a 35. Então, quer dizer, já começou a ficar pesado. Então, teria que ter, teria que ter, teria que ter, teria que ter 50 DAI. Já ficou a brincadeira, já começou a ficar a minha sem graça. Vamos supor que você colocou esse valor. E aí você fala o seguinte, eu quero um leverage dele de 150%. Quanto mais alto o leverage, quanto mais alto o leverage, maior a probabilidade de você receber um strike. De você receber um strike, não. De você ser liquidado. Porque a faixa fica muito curta. Então, aqui, esse é o preço. Slipage de 1%. Eu quero profite num preço. Eu posso colocar o preço ou quando ele atingir o máximo. Que é 900%. Stop loss. Quer dizer, eu quero assim, se ele estiver voltando, quando bater menos que 75%, eu quero sair. E aqui é a minha posição. Cadê onde está? Daí não está aprovado. Eu teria que aprovar. Vamos aprovar. Só para a gente poder fazer. Aí, você tem que ler com muito cuidado isso aqui. Para não fazer, para não cometer... Como que a gente fala? Você não ser pego por um site fake e entregar a moeda para ele. Então, você tem que olhar aqui. Gains.trade, que é essa daqui. Ele está pedindo permissão para acessar a minha DAI. Beleza? Ela vai me cobrar 15 centavos de dólar para isso. Achei a taxa aqui mais cara que o outro. Mas acho que essa é a taxa de renda. Pronto? Olha lá. Está aqui. Então, eu vou apostar 10 DAI. Posição. 1.500. Taxa 1.2 DAI. Liquidação. Se o preço chegar a 4... Eu estou apostando no long. Se o preço cair para 4.410, eu sou liquidado. Olha só. Se eu for voltando aqui, olha só o que acontece. Ele vai diminuindo. Quanto menor o valor, 100 vezes. Se ele cair a 406, 75 vezes. Se ele cair a 1.400. Então, vou pegar aqui e vou converter 10 DAI. Só para mostrar, porque senão fica meio vago, né? Cadê short? Não, tem que trocar aqui. Swap. Vai me cobrar aqui quantos centavos. Estou na rede árbitro trocando o STC por DAI. Ah, eu não sei nada disso que você está falando. Tá bom. Eu tenho um curso aqui que explica para você. Você tem duas formas de acessar meu curso. O capital vai me cobrar 29 centavos. Tá, beleza. Tem duas formas de você acessar meu curso. Uma primeira é se tornando membro. Quando você se torna membro do meu canal, você tem acesso a todos os cursos. O curso primeiro, o gravado. O curso que foi dado online. O curso que foi gravado. E tudo que tem na plataforma disponível. Inclusive, mandar mensagem para mim. O caramba, você tem lá direto. Outra forma de você comprar o curso, se você não quer se inscrever, também tem um link aqui embaixo desse vídeo para você fazer a compra direto na plataforma Hotmart. Tem um curso lá. Na comunidade é que é interessante, porque você tem um curso. No curso eu falo para você da comunidade de FIDO trade a ferramentas. E o meu objetivo não é dar dica de nada, nem de comprar, de buscar a gema, nem nada. É mostrar a ferramenta. Explorar os recursos que tem na ferramenta. Fechou? Então, vamos aqui. Nós íamos apostar na subida ou na queda. Vamos propor aqui que ele fez um... Onde que estava o gráfico? Eu mostrei, né? Que ele fez um primbar. Houve uma rejeição. Então, agora eu tenho 10 DAI. Deixa eu ver se eu tenho 10 DAI. Um 10 DAI. Pode ser que a gente perca esses 10 dólares, mas eu quero mostrar para você como é que funciona. Então, assim, 10 dólares. Está aqui. Se ele cair para 10 mil... Se ele cair para 412, a gente perde. Fechou? Veja que ele está em queda. Está marcando queda aqui. Como é que funciona isso? Eu venho aqui. Ele não vai deixar. Tem que ser 50 DAI para fazer. Para eu fechar. 10 DAI ele não deixa. Deixa eu ver. Marketing Limited. Não, não deixa. Eu teria que ter posição menor que 7 mil. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso aqui. Não dá. Teria que ter DAI aqui. Você não tem a quantidade de DAI. Se eu colocar 51 DAI, não é o bastante. Eu teria que ter 100 dólares para apostar aqui. Enough DAI. Estou apanhando essa plataforma aqui. Cadê onde está? Aqui o FII. Está certo aqui. Eu quero o long. o valor de mercado. Cadê meus DAIs? Não tinha trocado? Tinha? Ah, talvez eu tenha que fazer um refresh. Pronto. DAI. É que o colateral tem que ser 50 DAIs, cara. Vou colocar o máximo de 10 DAIs para ver. O máximo de 10 DAIs. Eu quero, ó, 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 duas vezes, não. Quero 150 vezes. Tal. Stop loss. Não. Take profit. O que está faltando aqui? Outra vez eu tinha feito. É, está faltando dinheiro. Eu coloquei pouco dinheiro para mostrar aqui como é que faz isso aqui. Então, teria que ter um colateral de 50 a 35 mil DAIs, para poder você brincar aqui nessa plataforma. Tá? De 50 a 35 mil DAIs. 50 DAIs é 50 dólares. 5 vezes 25, 250 reais. Mas ele permite que você trabalhe com várias outras. Eu não vou conseguir te mostrar isso aqui. No próximo vídeo eu trago para mostrar como é que isso funciona. Então, assim, aqui se estiver caindo abaixo de 25, eu quero que corte. Aqui o máximo é esse. Eu quero pegar o valor máximo. O valor máximo, ou então eu posso estabelecer um preço, mas eu vou colocar 900%. E aqui é a posição. Só que não tem o DAI. Não vai dar. Não tem o DAI, vamos supor. Quando ele atingir 100%, quando ele atingir 300%. Quando o preço chegar a 9, sem limite, vai embora. Posição, size menor que 7.500 DAIs. Está aqui, colateral. Estou querendo dar um long, mas não estou conseguindo. Porque eu preciso de 50 DAIs. Eu só tenho 10 DAIs. Coloquei 10 DAIs. Então, não vai dar para mostrar como é que funciona. Bom, mas para ter uma ideia, só apenas para poder fechar esse vídeo e mostrar como isso seria, mostrar como isso ficaria, eu vou fazer ele na GMS. Na GMS. Na GMS é bem tranquilo, porque o valor é pequeno, é no máximo 10. Então, por exemplo, eu vou apostar no long do Ethereum. Eu tenho que vir aqui, long. Quanto você quer apostar? Eu posso apostar? Eu tenho que apostar 10 dólares. Porque, por exemplo, se eu colocar 0.3, 0.003, por exemplo, ele fala, quer ver? Mínimo 10 dólares. Eu venho aqui, ponho 0.0, 0.7, vai dar os 10 dólares. 7.5. 7.5, 7.2. Pronto, já deu os 10 dólares. Eu vou apostar que ele vai subir, porque ele marcou aqui e ele vai subir. Eu vou apostar 10 dólares. Quantas vezes? 150 vezes. Quanto maior o valor aqui, quanto menor as vezes, mais o meu preço de liquidação vai ficando mais distante. Então, por exemplo, se eu colocar 50 vezes, meu preço de liquidação fica muito próximo. Quer dizer que se ele cair a 1.408, eu sou iluminado. Vou colocar a ordem para você ver. Long. Ok. O objetivo era mostrar a GNS. Mas como eu não coloquei quantidade de moeda suficiente, eu vou mostrar como funcionaria na GNX e depois eu volto na GNS para explicar. Mas as duas são co-irmãs. Confirmei. Posso perder esse valor, mas não tem problema. É só para mostrar para vocês. Está aqui. A partir desse momento, eu estou em uma posição de long 50 vezes. Eu apostei esse valor. De entrada, eu já estou tomando o menos 10. E aí, ele assinalou subir. Veja. Como é 50 vezes, uma respiradinha que ele dá, o valor já pum, o percentual já sobe. Quando eu vou ser liquidado? Quando ele chegar em 1.409. Se ele chegar em 1.409, eu sou liquidado. Ou sou chamado à margem. É o quê? Eu venho aqui e edito. Eu posso ampliar o valor. E aí, se eu ampliar o valor, eu tenho que depositar um pouco mais. Ele vai mudando a minha faixa. É a mesma coisa aqui. Está na GNS. Aqui é a GNX. E aqui é GNX. Aqui é GNS. Então, o que é liquidar? Liquidar é perder mesmo. Joguei 10 dólares aqui. Fico olhando se ele ia bater nos 409. Agora, ele fez um ajuste na plataforma. 409. Se ele bater nesse valor, eu estou fora. Veja que aqui eu já ganhei 1 ponto por cento. Mas não ganhei, porque eu tenho que pagar as taxas. Então, eu estou com um deságio aqui de menos 9.01%. Pegou a ideia? Então, voltando aqui na GNX, na GNS, que era o que eu queria mostrar. A GNS tem uma plataforma aqui. Ela funciona... Eu vou mostrar outra coisa que eu acho melhor, mais fácil de mostrar. Aqui no Defile. Para você ter uma ideia de uma coisa e outra. No Defile ama a plataforma de derivativos. Se eu ver isso daqui. Olha, eu estou... É mais fácil eu mostrar aqui no CoinGecko. Para ficar mais fácil. Só para se identificar. Eu até criei um comparativo aqui. Quer ver? Se eu pegar o valor da GNS... Aqui. Você vai ver que o valor dela é pequeno. GNS subiu 6.5, 3.2. O valor da GNS... Aqui, olha. Circulação. O market cap é de 67 milhões. A GMX... A GMX... A GMX já é diferente. A GMX subiu apenas 0.5. Ela tem 45.7. O valor dela é 45 dólares. Mas olha o market cap dela. Bem mais alto. Então, as duas são iguais. Com token nomes diferentes. A GMX trabalha com Ethereum, BTC, Lick, Uni. E a GNS trabalha com várias moedas, ações e... Moedas, ações e... Moedas é os Forex, né? Moedas, estoques, ações e cripto. Então, dá para você ter um volume muito maior aqui. Mas, em compensação, a brincadeira começa com 50. Eu coloquei só 100. Não deu... Coloquei muito pouco. Não deu para fazer. Na próxima vez, eu venho e trago mais para a gente poder brincar um pouquinho mais aqui. E veja que ele não trabalha com outra moeda. Tem que ser DAI. Que é a stable coin. Então, ele trabalha com stable aqui. E onde fica isso? Direto na sua carteira. Não tem um terceiro. É você e a plataforma. Direto. Não tem um terceiro. Não tem um terceiro no jogo. Você jogou, perdeu, saiu direto. Você jogou, ganhou, saiu direto. Então, essas são plataformas que, na verdade, não são gamer. Elas são plataformas que dá para você usar estratégias de proteger seu patrimônio. Fazendo disso, vai, um seguro. Como se fosse um seguro. Eu sei que vai cair e eu vou perder valor. Então, eu aposto que se ele cair, eu faço um cálculo de percentual de queda em relação ao valor que eu perderia. Então, se ele cair, eu ganho. Como que vocês acham ou como vocês acreditam que os mineradores ou o pessoal que vive em cripto ou da indústria de cripto conseguem sobreviver quando ela cai muito? Derivar. Eles derivam. Eles fazem derivativos. Compram contratos. E, putz, de qual? Compram caos. Ela vai cair. O que seriam fazer essas operações? Perfeito? Então, assim, vou ficar por aqui. Acho que o vídeo passou mais do que eu queria. Mas, no próximo vídeo, eu vou explorar esse aqui melhor, que é a GNS. Elas são irmãs, são derivativos. GNS. Eu vou mostrar como que funciona o Volt. Como que você ganha valores apostando. Veja só. Se você colocar a DAI, é que você ganha 16,2% ao ano em DAI. Ou seja, DAI é uma stablecoin, então, em dólar. Cripto dólar. Tem os seus riscos. É necessário saber, né? Ele tem os seus riscos. Aí, ele mostra aqui. Trabalha por épocas. Ele tem OTC para volumes grandes, que você for colocar. Ele tem staking, que também é o mesmo mecanismo, só que acho que, por enquanto, ele só tem na Polygon. Queria que ver. É. Não tem nas duas. Staking, eu posso... Aí, tem uma coisa aqui que é legal. Eu compro um NFT que me permite ter valores maiores, ganhos maiores aqui. Ele multiplica o valor que eu uso, o valor que eu coloco em stake. E como eu compro o GNS? Ele vai me jogar numa plataforma chamada Quitswap. Eu compro o GNS aqui. Então, ele vai me jogar aqui. Eu vou aqui e compro o GNS. Está na rede errada, porque ele só funciona na Polygon por enquanto. Então, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo, eu mostro ele funcionando na Polygon. Vou trazer o valor e vou mostrar funcionando na Polygon. Só que antes de eu mostrar ele funcionando na Polygon, eu vou... Deixa eu mostrar aqui. Rapaz, começou a trocar uma música aqui. Espero que não esteja vazando no áudio aí. Se tiver, vai dar ruim. Bom, conectei. Aqui. Eu compro aqui. Só que eu compro na rede Polygon. Eu posso depois usar a Bridge aqui. Ele tem uma Bridge. Bridge. Transfiro da rede Polygon para Arbitron. Ele está elevando as coisas da Polygon para Arbitron. Está aqui. Eu posso levar as coisas que eu tenho na GNS para Arbitron. Eu prefiro trabalhar com Arbitron. Bom, fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você entende que o conteúdo... Claro, tivemos um probleminha no caminho, mas a gente vai resolver no próximo vídeo. Se você entendeu o conteúdo, não vale a pena, compartilhe o vídeo. Se você tem alguma dúvida, coloque o questionamento embaixo. Se você não sabe nada do que eu estou falando, não entende de crítica, não sabe nada do que eu estou falando, putz, estou meio perdido aqui. Eu tenho duas opções para você, ou três. Primeiro, tem uma playlist chamada aqui, vamos ao básico, você dá uma maratonada nela e depois você vai em uma outra playlist chamada Ferramentas. Passou por ali? Putz, ainda estou com dúvida. Vamos para o curso. Você pode se inscrever, se tornar membro do canal e fazer o curso direto pela plataforma ou puxa a vida, queria fazer melhor, compra o curso. É um valor muito visório mesmo, mas para você entender como isso funciona, comprar o curso direto na plataforma Hotmart e aí você começa a aprender. Se quiser, também pode entrar na comunidade, DeFi, vamos ao básico, tem um link no Telegram. Entra, tira dúvida. Fico por aqui, deixa eu voltar aqui para mim que eu não tirei o compartilhamento. Fico por aqui e vejo você no meu próximo vídeo. Até mais.